Música E de toda essa equipe que está aqui, Zé, de todos esses instrutores, como você colocou muito bem, tem uma grande responsabilidade de contribuir no aprimoramento da nossa vitragem. Nós queremos deixar para você uma lembrança desse momento, que você também deu aqui a sua contribuição muito grande para esse trabalho. E reconhecimento de todos nós pela figura que você foi dentro de campo e pelo que você representa e atua ainda hoje no cenário da vitragem brasileira. Muito obrigado. Música Isso é legal porque você tem o seu trabalho, aquilo que você fez. E que eu investi numa postura séria de propriedade de conduzir o jogo, tecnicamente, para o Borá. Eu acho isso importantíssimo porque você ajuda. Nós teremos aqui hoje talvez umas 30 pessoas. Você ajuda 30 pessoas a ter uma visão mais ampla das situações e daquilo que seja o ideal. Então eu estou muito satisfeito, já não é a primeira vez que eu venho, venho seguidamente, em função do trabalho que a gente exerce. A CBF no setor da militar tem investido bastante. Tem o presidente Nunes, o coronel Marinhos, enfim, Sérgio Correia. São pessoas, o Alício que está fazendo um trabalho maravilhoso, enfim, está todo mundo, está um lugar longo. Mas realmente eu acho que o caminho é esse. E fazer com que as coisas corram com muito mais tranquilidade, com muito mais conhecimento, com muito mais baixa. Foi um grande árbitro a FIFA, né? Trazendo a sua experiência aqui para nós, da época romântica. Agora já mostrando para nós toda a sua história. Para nós, instrutores, é um belo exemplo a seguirmos, né? Com toda essa vivência que ele teve no futebol e agora está compartilhando seu conhecimento com todos, né? Não só com nós, como dentro dos projetos sociais que ele tem junto à CBF. Então é sempre bem válido e interessante nós termos essas informações de uma pessoa que já teve grande experiência dentro e fora do campo de jogo.